E aí, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser aqui no servidor Valhalla e explicando meio que porquê, né? Acontece que eu tava vupando e acabei perdendo 10% lá no Thor. Isso aí, meio que cada morte foi próximo de 4 milhões de XP de base. E é muito difícil de poder recuperar tudo isso. Eu consigo fazer quando eu jogo mais ou menos 2 milhões de XP. Tipo, uns 300 mil por cada quest de Porto Malaya. Geralmente eu faço 3. Daí depois eu vou lá pra Pirâmide de Moa, que eu acho que são mais uns 420, 430. E em Britônia, né? Eu faço o primeiro andar do Feudo. Então toda a XP, depois que entra, ela é via Kill mesmo. Alternando em alguns mapas. E deu um desânimo, cara. Você vê aquele monte de XP perdendo ali. Fala, vixi, vai levar aí pelo menos mais de uma semana pra só recuperar. Daí eu peguei e falei assim, ah, vou esfriar um pouco a cabeça, né? Tava com um arqueiro aqui no Valhalla. Ah, vou upar um pouquinho. E acabei upando o personagem todo em mapas alternativos, né? Por exemplo, quando eu tava em level pra ir em Orc Dungeon. Ou ir pra Rode. Eu tava upando lá em Komodo. Upando na Ilha Bailan. Depois quando tinha level pra ir Petit Verde, né? Bicho difícil de esquivar. Então eu tava ali no mapa da planta carnívora. No mapa do Bode, do Grande Peco. E foi todo alternado, né? Inclusive na parte final. Quando é basicamente ali os campos de Raquel. Você vai Estapo, vai Ho-In, Magmaring. Aí eu peguei e fui lá no Soldado Zumbi. No Papel, Shinobi. E aproveitei também pra tentar dropar, né? As placas de metal ali. Eu sempre tento lembrar de fazer esse upgrade antes do level 80, né? Porque aí você gasta menos. Pra poder encantar esses itens. Mas não deu de novo. Eu de novo esqueci. E aí dropando lá no mapa do Mineral, né? A gente consegue pegar não só uma boa XP. Mas como também essas placas. A fornalha derruba bastante. Eu peguei, olhei ali e falei. Nossa, tô quase level 99, 50. Porque eu tenho meio que essa meta, né? Eu gosto de ver como que eu tô jogando no server. Então no início minha meta era sempre pegar o job 50. Com todos os personagens, né? E meio que com o tempo, né? A gente foi aumentando aí. Qual seria o próximo objetivo. Então começou a vir personagens de 9, 9, 50, né? Depois rebornando alguns. Hoje no Thor, assim, eu tô com uma meta de tentar subir todos os personagens pra 110. Os que já viraram terceira, né? Tudo mais assim. E os que estão trans pegar os 70. No Valhalla tem que ser mais moderado, né? Então a meta fica por enquanto só no job 50. E aí eu peguei, né? Tava jogando com um amigo lá. Falei pra ele, né? Eu tô quase 9, 9 já. Daí eu peguei e falei assim. Ah, agora eu vou tentar upar o Sacer? E ele falou assim pra mim. Não, não. Faz aí. Continua upando, né? Eu falei. Ué, continua upando. Como assim? Já tô quase 9, 9. Ele falou. Não, reborna. Daí me deu aquela dúvida. Porque eu já tinha um personagem rebornado aqui, né? Que por sinal tá 9, 9, 70. A gente vai fazer um vídeo a respeito desse personagem depois. Falando da build e tudo mais. Aí eu peguei e falei. Ué, por que não, né? Então vamos lá. Vamos rebornar esse personagem e upar. E eu fui repetindo lá os mapas, né? Que basicamente a gente foi na live e depois nesses que a gente foi falando aqui por fora, né? Quando eu olhei o personagem já tava lá com 60 pontos de job. Não tinha colocado nenhum. E mais de 300 pontos de atributo, né? Que eu tava subindo só quando necessário. E olha quanto que custou assim basicamente upar esse personagem. Acho que uns 30 mil mais ou menos. Porque o único gasto que tinha era com teleporte. E ali os buffs VIP também. A parte de flecha a gente mesmo fazia, né? Flecha sagrada fazia com os argônio. Flecha de fogo fazia com o coração lá do mag maring. E flecha de água fazia com a gueira que droga do cavalo marinho. Um mapa muito legal que tem Fem. Tem o Deviace também. Muita coisa legal droga lá. E aí o que não dá pra fazer flecha. A gente vendia com o char ali mesmo. Pra poder pagar o teleporte e tudo mais. E o teleporte saiu um pouco mais caro. Porque eu fui várias vezes lá pra malangre estocar, né? Esses arcos temporários. Ajudou bastante. E eu só fui upar no mag maring no level 97, 98. Porque antes não compensava não. Eu tava só com rajada. Era em torno ali de 7 ataques pra poder eliminar, né? Mesmo que você use flecha de cristal e o arco de malangre. Mesmo assim você vai conseguir reduzir por uma flecha no máximo. Então acabei indo lá só depois, né? Com o vulcão mesmo. Fazendo com 2 ataques. E mais pra frente deu pra fazer também um grupo com banquete. Bem daqueles tradicionais com 2 bardes. Fazia acho que uns 4 anos que eu não via um grupo desse tipo. Em mapa aberto, né? Sem ser especial. Foi muito divertido. Daí deu pra fazer algumas outras capturas. Eu não sei como que vai ser ainda. Que a gente vai subir. Mas acho que vai ser legal fazer sobre esse personagem também. Porque é uma coisa que eu tava devendo, né? Sempre que alguém me perguntava assim. Ah, como é que você upou, né? O personagem, né? Sempre me tiram do grupo quando eu tô jogando e tudo mais. Porque meio que eu já tinha esse personagem no terceiro, né? Quando começou o canal. E a resposta que eu podia dar não era muito boa, né? Que eu falava assim. Eu upei no banquete, né? Eu upou no banquete desde quando? Aí tipo, desde sempre. Com os dois chares, né? Tanto Odalisca como Cigana e tal, tudo mais. Mapa do Petite. Grande Peco. Rowing. Estapo. Magma Ring. Vendo de Colina. Lobo do Deserto. Cobold. Magma Dungeon. Juperos. Todos esses mapas sempre foi no banquete. Então não tinha uma preocupação assim muito grande com equipamentos de ataque. Não tinha preocupação em estar bufado pra poder atacar. Em poder fazer a flecha certa pro mapa. Tanto é que eu só fui descobrir essas coisas depois. Então acho que esse leveling vai ser interessante de fazer. Porque vai dar pra ver uma build de ataque desde o início. Pelo menos um tipo de variação, né? Então é isso, conseguir abrir o temporal. Meio que a gente dá uma penada, né? Pra poder usar ele sem os amplificadores. Mas vamos ver. No momento aí o char tá upando alternado nos mapas, né? Então vou indo nessa. Deu um ok se você gostou. Deslike se não gostou. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.